Essas 11 horas eu acabei de fazer a poda, agora elas vão se recuperar porque as 11 horas tem que fazer podas quando elas estão bem grandes e bem caídas Para que ela tenha mais flores é necessário a gente sempre fazer a poda e replantar novamente Vou mostrar aqui para vocês, fiz um vídeo curto só para mostrar aqui como é muito fácil a gente podar as 11 horas Pessoal sejam bem vindos aqui no canal, olha tenho vídeo mostrando como adubar as 11 horas, os segredos das 11 horas Tenho vários vídeos aqui no canal que fala das 11 horas, nesse vídeo de hoje eu vou fazer a poda Quando ela está grande assim é preciso fazer a poda e é muito fácil a gente fazer esse trabalho Ela vai encher de flores novamente, o vaso vai ficar bem cheio, bem mais bonito Aqui eu peguei a fibra da bananeira que eu vou usar para amarrar, vou mostrar aqui para vocês como é fácil Vou usar mesmo uma tesoura, aqui eu venho e corto, corto os galhos, olha aparando o vaso vai ficar assim Então vou separar as cores Agora aqui eu vou juntar as cores, agora eu vou aqui juntar as cores para não misturar Pego uma fibra da bananeira, pego uma fibra de bananeira, junto os caules e amarro para depois replantar de novo Como eu falei, a fibra da bananeira vai decompor, aqui vou separar as cores e depois vou replantar Se você gostou do vídeo, deixe o seu like Se você não é inscrito no canal, convido você a inscrever-se no canal Para você ficar sempre acompanhando, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo Tchau